Olá pessoal, tudo bem? Aqui eu vou até dizer que eu não sou careca, se eu gravar sozinho. Beleza? Tudo joia? Então eu não ia gravar nada hoje, mas daí... Esse dia eu estava andando tão bem ontem hoje. Eu estava andando aqui perto de casa, né? Tem a Rua das Palmeiras, e daí por sinal tem bastante palmeiras. E daí eu vi essa casca caída aqui faz um tempo, casca de palmeira, né? E daí eu trouxe pra casa pra fazer isso aqui. Isso aqui pode dar pra fazer alguma coisa, né? Então eu trouxe pra casa e agora chego pra fazer. Eu estou com essa farinópolis aqui. Eu não sou muito fã das farinópolis, mas eu sempre ganho, né? E daí eu vou tentar cultivar aqui, pra ver se dá certo. Se der certo, eu vou ter sempre com facilidade pra localizar aqui perto de casa, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou utilizando o substrato velho. Sacudindo, sacudindo, sacudindo. E o que eu estou fazendo aqui é o final de semana, né? Vou trazer mais pra ver. Vai nascer a Kemi, minha nova sobrinha. E daí eu vou trazer mais pra ver. Separar do baldo ali. Eu já peguei essa casca antes. E daí eu fiz um furinho aqui, tá? Um furinho pra passar o arame. Então, o que eu vou passar já? Vou pegar esse aramezinho velho aqui. Só um pouquinho. Então eu peguei esse aramezinho velho aqui. Fiz um pix aqui. E antes eu fiz um furo com prego, tá? Passei aqui na pontinha. Pá, pá. Fiz um ganchinho aqui. Para pendurar onde eu quiser. Vou pegar esse banquinho aqui. Isto. Vou reparecer melhor. Quando eu planto, eu vou pegar aqui um pouco de esfagno, como vocês sabem tem um balde aqui do lado, que tem, nessa mistura tem esfagno, arroz, casca de arroz carbonizado e perlita, que já tem umidade, tá, 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 mas sabe que eu vou pegar um carvão, o carvão, ele sempre dando cliente para a planta, um carvão, dividido em dois, isso aqui para ajudar a segurar, tem que ir inventando né, ficou curto, Estou marrando aqui atrás, tá, ó, Ficou curto, passei aqui, Mais uma volta para prender, Ainda não ficou muito preso, então agora eu entro com o elástico, Velácio, como eu sempre digo, se encontra em casa de pesca e é muito bonito, é muito bom para dar acabamento no arranjo, Pronto, Tomara que vai segurar essa planta, tá, Aqui, Vamos pegar a planta, E agora vamos começar a dar sustentação aqui com o elástico, E vamos prendendo, O bom do elástico é que ele não aparece muito, sabe, então depois quando você vê a planta dá impressão que ela tá assim só presa na raiz né, tem um elástico ali, Perceberam que eu não tirei todo o substrato, que os que ficam eu deixo para que a planta tá agarradinha ali, Pra não sofrer tanto, Ainda tá, ainda não tá 100%, E aí É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mais firmeza. E vamos fazendo, sem mimimi, erros e acertos são vivos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.